O que a placa de partida entra? Ela entra assim ou ela entra assim? Porque ela é bem parecida dos dois lados, tá vendo? Ela só é parecida, mas não é igual. Existe um lado que o rolete sai, tá vendo? Se você puxar aqui, ele vem, tá vendo? Isso, esse lado aqui tem que ir assim, que a própria placa de partida segura ele, tá? O outro lado, ela não consegue sair por conta desses batentes aqui, certo? Presta atenção, porque a placa de partida, se você colocar errado, ela vai funcionar dos dois jeitos, mas vai chegar uma hora que isso aqui vai querer ficar roçando aqui, ó. Tá vendo? Isso, tá? Muito bem, presta atenção, hein? Então tá, olha lá, ó, tá vendo? Certo. Certo? Muito bem, agora põe os parafusos, certo? Pronto, então aí você encaixa ela na engrenagem lá, e depois você aperta os parafusos, é, pra você fazer com que a engrenagem faça o alinhamento, mesmo que seja microscópico, mas o alinhamento da peça, tá? É, se você prende a peça primeiro no magneto, prende a placa primeiro no magneto, quando de repente tem uma distorção de um milésimo pra cá, outro milésimo pra lá, você transforma o processo em excêntrico. É isso que normalmente acaba com muitas das placas de partidas por aí, tá? Então você põe a engrenagem aqui, aí ela vai trabalhar, tá vendo? Gira pra um lado, mas não gira pro outro, né? Isso, agora você aperta, agora você deixa apertar, porque todas as peças estão falando a mesma linguagem, tá? Toque dele! Na hora de montar a tampa do estator aqui, só toma cuidado com esse o-ring aqui, ó, esse o-ring, e esse o-ring aqui de cima, que ele veda a passagem de óleo. Aqui, ó. Passa pela tampa, e eles vedem esse circuito, tá? Restituímos a bomba, e o pré-filtro também, olha isso! Meu Deus, olha pra esse pré-filtro! Bom, trocamos, né? Tá, e aí, fizemos o teste da bomba, só que com água, e agora a gente tem que tirar a água da bomba, né, filhote? Isso! Isso, então colocamos gasolina aqui, vamos ligar direto ali, pra jogar essa gasolina lá fora. Isso! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Agora ele não vai pôr na moto. Apertando, a água vai descer. Esse não é um acidente pra você, ó. Tá cheio aqui, né? Certo, ó. Até a tampa. Só que aqui não veio ainda. Não chegou ainda aqui. Ó, vou mostrar pra você que você vai tirar o ar com o vácuo, ó. Certo. Você tampa. Aperta aí, filhote. Aperta. Solta. Ó. Agora de formiguinha, né? Lógico. Aperta. Aperta. Solta. Aos pouquinhos vai descendo. Tem que ir com paciência. Certo? Botão, não pode tá quente. Tem que tá frio, tá? Lentoinha funcionando. Isso significa que o sistema de arrefecimento o carregamento tá trabalhando. Mas o carregamento tá muito ruim. Na verdade, não tem carregamento. Aqui tá consumindo a bateria, tá vendo? Eu liguei duas baterias em série aqui. Porque se eu desconecto uma... Vou desconectar uma. A luz da gestão vai acender, ó. Daqui a pouco ela acende. Ela detecta... Baixa carga de bateria. E dá código 46. É... O estator é novo. A gente teve que trocar. Temos que substituir. Boa, é um estator bom. Colocou outro estator. Mas a chance... De ter danificado... O regulador de voltagem é grande. Porque ele tá frio. Mas o cabo dele... Tá quente, ó. Eu tô na mão aqui, ó. Tô sentindo o cabo dele, tá quente. Tá vendo? Ah, o da injeção acendeu, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês veem... O código da injeção, ó. Vou desligar a moto. Mota, eu desliguei ela. Vou virar a chave aqui e ele vai dar um código Morse. Ele vai piscar, ó. Quer ver, ó. Presta bem atenção. Um, dois, três, quatro longos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis curtos. É um código. Isso. Significa que o código é 46. Quatro longos e seis curtos. Significa que... É... Quatro dezenas. Seis unidades. E esse código é de carregamento. Isso. E... Ela detectou. Ela percebeu que a carga começou a cair. Da bateria. A carga que vem aqui. Que é o módulo detecta. A ICU detecta. E acendeu a luz da injeção. Certo? Vou ter que regular também o TPS. O TPS aqui a gente vai ter que regular também. Porque a marcha lenta tá muito estranha. Muito ruim. Certo? Sim. É... Mas nenhum vazamento até agora. Sem vazamento. Sem vazamento de água. Sem vazamento de óleo. Isso. Tá lindo. Tá cheio de bola. É não, filhote? É isso. É isso aí. Tamo junto. Muito bem. Eu vou resolver essa parada. Vamos ver se aqui. Eu vou atrás de um regulador de voltagem aqui. E... Vamos resolver isso aí. Tamo junto. E... Pra quem tem curiosidade. O sensor de velocidade da XP e da Teneré. Não é na roda dianteira. Não tem nenhuma arrecadação de velocidade na roda dianteira. É no pião. Ok? É um sensorzinho no pião lá. Detecta a velocidade. Na roda traseira. Olha lá. Velocidade contando. Veja. Até ele conta a velocidade no pião que sai do eixo secundário aqui. Certo? É isso. Bonito, né? Legal. Assista também aos vídeos anteriores desta saga da Teneré 660. O primeiro sobre a desmontagem e diagnóstico. E o segundo sobre a montagem passo a passo. Bons estudos. E o segundo sobre a montagem passo a 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 Obrigado.